Olá, quinto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que todos vocês sejam bem. Bom, a correção da primeira página é aqui, das imagens, das 62 a 63. Então, a imagem 1 se liga nas dunas, imagem 2 na praia, beach, imagem 3 waterfall, que é a cachoeira, a imagem 4 no canyon, a imagem 5 na caverna, cave, e a imagem 6 no river. E aí, nós tínhamos esses textos para vocês enumerarem. Então, o primeiro, seguindo aqui, esse aqui é o primeiro, certo? Esse aqui seria o número 1, depois Chapada, Mato Grosso, Brasil seria o número 3, esse aqui, número 4, esse aqui, número 2, número 5, e... Não, certo? Então, na ordem ficou 1, 3, 4, 2, 5, 6, certo? Bom, na aula de hoje, nós vamos aprender o uso de preposições, bem importantes. Vocês estão olhando aonde o tusk está, e de acordo com a preposição. Então, a primeira, on, então é sobre, tem contato, on. Bom, a segunda aqui, beside, é ao lado, beside, ao lado. Depois, nós temos between, perceberem entre dois globos? Between, aqui, behind, atrás... Ima, tá vendo que não tem contato? Above, olha esse que legal, in, ele tá dentro. In, esse aqui, in front of, em frente. Under, embaixo ou debaixo. E, near, perto. Então, pessoal, olha só, tiver dúvida, volta no vídeo, assiste de novo, cada preposição aí. Por quê? Tem uma atividade, a gente vai precisar disso aqui, quer ver essa aqui, ó. Essa aqui, daqui a pouco eu falo sobre ela. Essa aqui, que é importante, ó. Tusk is in the box. Então, tusk is in. Você tem que desenhar ele dentro da caixa. Depois, eu tenho aqui, ó, tusk is near the box. Tusk está próximo da caixa, perto da caixa. Tusk is behind the box. Então, você vai ter que desenhar de acordo com a frase. Você vai ter que ver a preposição que tá sendo usada lá, ó. On, in front of, far from. E desenhá-lo. Então, volta o vídeo, se tiver dúvida, é nessa parte que eu passei uma a uma com vocês. Bom, e aqui, seria uma atividade que a gente estaria fazendo em sala de aula. Talk to your friends. Você pode fazer com algum colega de locais, pontos turísticos do Brasil. Tem o estado, a cidade, que é. Percebam, olha só. E aí, ele fala assim, ó. Temos aqui um diálogo que você poderia estar fazendo. Where is Chapada Diamantina? It is near Salvador. Então, você pergunta, where is Aparados? Aparados da Serra? Aí, você vai lá, responde. Onde ele fica? Procura ele aí e responde. It's in, certo? Acho que ele perguntou aqui, ó. Where is Aparados da Serra? It is far from Lençóis Maraenses. Ele associou com Lençóis Maraenses. Tudo bem. Pode falar que é perto de alguma coisa. Aqui, ó. Ele está no sul, está vendo, ó. Aparados da Serra. Poderia falar, it's in Rio Grande do Sul. It's in the south of Brazil. Poderia também. Poderia perguntar, where is Chapada dos Guimarães? It's in Mato Grosso. Where is Mato Grosso? Você pode perguntar. Ah, fica entre Rondônia e Goiás, por exemplo. It's between Rondônia and Goiás. Só para usar outras. Ou, it's far from Roraima. É longe de Roraima. It's far from São Paulo. Certo? Pode usar. It's near, né? Aí fica a critério de vocês. Quanto mais frases vocês fizerem, mais vocês vão aprender. Isso eu garanto. Where is Chapada dos Guimarães? It's in Mato Grosso. Então, você pode usar esses lugares famosos, pontos turísticos do Brasil, e fazer frases usando as preposições da página anterior. Beside, alado, been, far from, near. Certo? Por hoje, então, deixa eu ver aqui. Você vai ter que mandar para mim a foto da 67. É apenas essa 67, a foto. Aqui é para você fazer frases. Aqui é o estudo e a correção. Certo? Então, só preciso da foto 67 hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.